Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Hoje tem jogo importantíssimo para o Glorioso que enfrentará o Vitória às 19h no Barradão. É a segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil. O Fogão tem a vantagem por ter vencido no Rio por 1x0 com gol de Eduardo. Ou seja, o Botafogo pode até empatar para se classificar para as oitavas de final da competição nacional. Só que o Botafogo precisa entrar focado, pensando na vitória, organizado e com muita disposição. Se empatar tudo bem, mas o Botafogo precisa se defender com responsabilidade sem esquecer de atacar. E mesmo com desfalques importantes, o Glorioso tem time para se classificar com todo respeito ao adversário. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, as brechas que poderão ser dadas pelo rival de hoje à noite e os cuidados que o Botafogo deverá ter para continuar na Copa do Brasil. Trago também os relacionados e uma ideia de escalação. Alguns jogadores importantes poderão voltar na próxima partida em Barranquilla, na Colômbia, contra o Júnior Barranquilla pela Libertadores. Entretanto, o foco hoje é na Copa do Brasil. O Vitória, galera, está muito motivado. Fabi, a equipe baiana não vence a sete jogos. Isso já é um motivo grande para tentarem vencer o Botafogo. O Barranquilla vai estar cheio, a torcida do Vitória apoia bastante e eles têm um novo treinador. Hoje é a estreia de Thiago Carpini. Muitos jogadores se motivam quando chega um novo técnico. Então o Botafogo já precisa entrar focado, entendendo o ambiente, o clima do jogo. A tensão total desde o primeiro segundo de jogo. Estratégicamente, creio que o Botafogo possa vir a ser reativo em alguns momentos. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Quem viu a análise pré-jogo para o confronto aqui do Rio de Janeiro, que o Botafogo venceu o Vitória por 1x0, eu falava sobre um Botafogo dominante, um Vitória se defendendo muitas vezes com linha de 5, porque o Léo Condé prendia um dos laterais como uma espécie de terceiro zagueiro e fazia com que o Vitória, em muitos momentos, tivesse a linha de 5. Então o Botafogo teria a bola, desde o início, tentaria se organizar ofensivamente com posse, com qualidade, com paciência. O primeiro tempo já indicava isso, só que o Botafogo não foi tão bem. Intervalo de jogo, lembrando que o Fogão estava com um time muito mesclado. E no segundo tempo, o técnico Arthur Jorge colocou algumas peças que estavam jogando havia mais tempo, e então o Botafogo conseguiu ser dominante. E eu dizia naquele vídeo pré-jogo que o Botafogo poderia encontrar um espaço entre linhas. Se trabalhasse bem a bola, se houvesse movimentação, o Botafogo encontraria esse espaço. E o Fogão tocou, tocou, tocou a bola, que chegou ao Romero pelo lado direito, lá pertinho da linha lateral. O Matheus Ponte foi trabalhar como um atacante, atrapalhando a última linha de marcação do Vitória. O Romero encontrou um passe ótimo para o Júnior Santos, que fez o primeiro pivô. O Romero encontrou um passe ótimo para o Eduardo, que fez o segundo pivô, já dando o passo para o Jefinho. Recebeu novamente o Eduardo dentro da área. O Botafogo trabalhou por dentro. Gol e o Botafogo fez 1x0, levando a vantagem para Salvador. O Botafogo hoje não tem o Romero e o Diego Hernandes, afastados por indisciplina. Não tem o Eduardo e o Jefinho, lesionados. Mesmo assim, o Botafogo tem um time forte para jogar em Salvador. O Botafogo pode repetir a escalação da última partida contra o Universitário. Mesmo com um time não tão bem tecnicamente, o Glorioso conseguiu se organizar dentro do jogo, foi eficaz e venceu a partida por 1x0 com o gol do Jefinho. Então o Botafogo pode entrar em campo com o John no gol, Damien Soares na lateral direita, Alter e Bastos na zaga e Hugo na lateral esquerda. No meio campo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. Luiz Henrique na ponta direita, Júnior Santos inicialmente como um centroavante imóvel, e Savarino na ponta esquerda. 4-3-3. Não sei o que o Thiago Carpini vai fazer com relação à parte tática, principalmente na linha defensiva, se vai manter os três zagueiros, se vai trabalhar com duas linhas de quatro. Mas fato é que o Vitória precisa sair para buscar o resultado, precisa atacar o Botafogo. E o jogo no Barradão não deve ter características tão parecidas com as do jogo no Newton Santos. Talvez o jogo no Barradão tenha características até mais parecidas com o jogo de Lima. Não estou falando sobre parte tática agora, estou falando até sobre parte comportamental. Muita pressão, o time da casa precisando vencer. O Botafogo, que conseguiu fazer um belíssimo gol no Newton Santos contra o Vitória, com troca de passo e movimentação, amanhã até poderá fazer isso em algum momento. O Glorioso tem qualidade técnica para trabalhar as jogadas e trabalhar também entre linhas, ocupar a intermediária ofensiva, fazendo a linha de defesa do Vitória balançar. E o Botafogo pode aproveitar um espaço, a bola pode ser bem passada e algum atacante do Fogão pode entrar frente ao goleiro para fazer o gol. Só que eu acredito que o Botafogo possa machucar o Vitória com transição rápida, com transição bem feita. O Vitória vai ter que se lançar ao ataque. Se não for organizado, o Botafogo tendo absorvido algumas ideias no último jogo, com esse 4-3-3, e o Tietê um pouquinho mais adiantado, não fazendo o papel do Eduardo, não fazendo o papel do Romero, mas dando uma dinâmica ao meio campo, o Botafogo pode ter o Danilo, que marca e sabe sair para o jogo, o Marlon fazendo esse lançamento para a ponta direita, esse lançamento para a ponta esquerda, e o Tietê tentando dinamizar ali por dentro, fazendo também um passo mais curto, encostando um pouco mais nos atacantes. Só que como o Vitória vai tentar atacar o Botafogo, se o Glorioso roubar essa bola no campo de defesa, com o Vitória mais exposto, bola no pé do Marlon Freitas, lançamento às costas da defesa para o Luiz Henrique, para o Savarino. Eventualmente, Júnior Santos aberto o Luiz Henrique por dentro, porque o Júnior Santos pode explorar o corredor. Se observarmos o gol do Botafogo contra o Universitário, eles também precisavam se lançar ao ataque. O Universitário estava saindo, o Botafogo já tinha o Júnior Santos aberto pelo lado esquerdo, preparado para explorar o corredor, o Jefinho pela direita, por dentro estava o Savarino, ele trocou com o Júnior Santos, e o Tietchê estava mais adiantado também, atrapalhando a última linha da equipe peruana. Assim, veio o balão do John, o defensor teve que ir atrás do Tietchê, se enrolou com a bola, o Savarino que estava por dentro, tinha trocado com o Júnior Santos, deu um belíssimo passo para o Jefinho explorar velocidade, e fazer o gol da vitória e da classificação na Libertadores. Hoje o Botafogo pode explorar bastante os lados do campo em velocidade. Temos qualidade, poderemos trabalhar entre linhas, poderemos trabalhar na intermediária ofensiva, buscando espaços importantes, mas para o jogo de hoje especificamente, entendo que o Botafogo possa usar muito mais os lados do campo com velocidade, com a qualidade. Bola aérea ofensiva também pode ser importante, Carpini deve ter identificado o problema seríssimo na bola aérea defensiva do Vitória, mas o Botafogo tem bola aérea ofensiva forte, principalmente nas bolas paradas. Então, falta perto da área, escanteio, o Botafogo tem que aproveitar, não pode desperdiçar oportunidades. Se abrir o placar, então, o Botafogo poderá ter muitas condições para voltar para o Rio de Janeiro classificado. Galera, o Vitória tem um jogador de muita qualidade no meio campo, Mateuzinho, tem um metro e sessenta e cinco, mas roda o campo inteiro, às vezes joga aberto, às vezes joga por dentro, tem boa finalização, ótimo passe e habilidade, cuidado com o Mateuzinho, ele tem que ser controlado pelo meio campo do Botafogo, se estiver por dentro, pelos pontas e laterais, dependendo do lado no qual ele cair, e também temos que ter cuidado com esse passe do Mateuzinho. E o aproveitamento de um dos pontas, pode ser até o Janderson, que deu trabalho para o Vasco, Janderson e Botafogo, atuando na ponta direita, o Botafogo vai precisar ficar muito atento, então, a esses passes do Mateuzinho, ainda mais no Barradão, ele costuma jogar muita bola. A bola aérea ofensiva do Vitória é forte, interessante, eles tinham problemas na bola aérea defensiva, mas a bola aérea ofensiva do Vitória é forte, então, primeiro tempo, início de jogo, segundo tempo também, o Botafogo tem que ter cuidado, não precisa ficar dando escanteio de bobeira, nem fazendo falta perto da área de bobeira. Estádio cheio, novo treinador, bola aérea ofensiva já é um ponto forte, o Thiago Carpini deve ter potencializado, o Botafogo não precisa ficar dando chances para o adversário. Dá para tirar a bola sem escanteio, ou sem fazer falta, que assim seja feito. Explorar, transição ofensiva, e bola aérea também ofensiva, creio que o Botafogo possa sair classificado hoje. Fabiano, reservas, o Botafogo está com os desfalques por conta de punição, lesão, galera, falei muito ontem, quem não viu, veja a redação do Bandeira de ontem, falei bastante sobre as lesões musculares no Botafogo, falei também muito sobre as punições, e o Botafogo agora tem que contar com o que tem, o Arthur Jorge não pode se lamentar, tem que trabalhar para vencer, para se classificar com o grupo que está em Salvador, e o Botafogo tem no banco, o Cuiarlem que entrou contra o Universitário, para mim pode entrar hoje também, na segunda etapa, quando o Botafogo precisar, o Botafogo pode fazer uma dobradinha pelo lado esquerdo, com o Hugo e o Cuiabano, o Cuiabano já jogou na ponta esquerda pelo Grêmio, o Hugo já jogou na ponta esquerda pelo Botafogo, dependendo do momento do jogo, o Gregory sempre entra, principalmente dependendo do placar, para fazer a contenção no meio campo, só que já estamos falando de três trocas, e o Botafogo tem jogadores mais descansados, hoje também, no final de semana, não tivemos jogo pelo Campeonato Brasileiro, temos algumas boas possibilidades, mesmo com todas as dificuldades, e falando nos punidos e lesionados, o Anderson Mota informou ontem no Twitter, que o Botafogo trabalha, para ter Eduardo, Tiquinho Soares e Marçal, no jogo que valerá, o primeiro lugar no grupo D da Libertadores, contra o Júnior Barranquilla, em Barranquilla, na Colômbia, na próxima terça-feira, o Botafogo trabalha, para contar com Eduardo, Tiquinho Soares e Marçal, além disso, segundo informações do próprio Anderson Mota, no mesmo Twitter, o Botafogo também poderá resolver a situação, e provavelmente, o Diego Hernandes e o Romero, estarão em condições, poderão ser relacionados, está lá no Twitter, do Anderson Mota, tem um canal de credibilidade aqui no YouTube, também é importante, salientar. Galera, relacionados para o jogo de hoje, goleiros, John, Gatito Fernandes, e Lucas Barreto, porque o Raul, já atuou pelo São Luís, na Copa do Brasil, para a lateral direita, o Botafogo tem Mateo Ponte, Damien Soares, para a lateral esquerda, Hugo, Eco e Abano, para a zaga, Alter, Bastos, Alexander Barbosa, Luiz Segovia e, Cauã, para o meio campo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Gregory, Tietê, Cauê, voltando a ser relacionado, no Botafogo, Patrick de Paula e Jacob Montes, para o ataque, Fabiano, nome de craque, um garoto, que é da base, Elvinegra, já está trabalhando com os profissionais, e Arlen, também chegando da base do fogão, pedindo passagem, Júnior Santos, Luiz Henrique, e Savarino, beleza galera, eu disse que era conteúdo robusto, portanto, se inscreva no canal Fabiano Bandeira, deixe o like, traga novos inscritos, compartilhe os conteúdos aqui, do canal Fabiano Bandeira, ative o sininho, também, vamos passar logo galera, dos 50 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante, hoje às 15 horas e 30 minutos, redação do Bandeira, ao vivo, pré-jogo, aquela live especial, que já rola nas suas tardes, às 15 horas e 30 minutos, live hoje, pré-jogo então, redação do Bandeira, ao vivo, com a participação do meu grande amigo, grande jornalista, e competente botafoguense, Léo Bessa, esteja aqui, às 15 horas e 30 minutos, estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!